Música Muito bom dia, bom dia aqui neste mercado Nós viemos mais uma vez com a mensagem do Senhor A mensagem de salvação É uma mensagem muito urgente Porque estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra Nós vamos falar um pouco a respeito dos dois grandes movimentos e os três decretos Os três decretos E falando a respeito dos dois grandes movimentos O primeiro movimento que está em Apocalipse 13 Apocalipse 13, versículo 11 Ali trata-se dos Primeiro grande movimento No Apocalipse 13 E o Apocalipse capítulo 16 E o seu versículo 13 a 14 Ali está se referindo o primeiro grande movimento E este é um movimento falso É um movimento falso É um movimento da imagem da besta E o Apocalipse também nos revela o segundo movimento Está em Apocalipse 18 E em Apocalipse 14, verso 12 Ali está se referindo os dois grandes movimentos Nós encontramos uma tríplice união dos três espíritos imundos semelhantes a Arã E acordo com o Apocalipse 16, versículo 13 A 14 Então Estes três movimentos Estes dois movimentos E nós encontramos também os três decretos E por isso que nós estamos vivendo dentro do decreto dominical O profeta João já foi revelado a respeito do decreto dominical E acordo com o Apocalipse 13 O decreto dominical E este decreto dominical O profeta João viu Que o mundo inteiro se dividiu em duas grandes classes Uma classe que recebe O selo de Deus vivo E uma classe que recebe o sinal da besta Por isso o Apocalipse está Ali mencionando O sinal da besta Que nos últimos dias Os habitantes da terra serão assinalados com o sinal da besta É que ninguém poderá cobrar Ninguém poderá vender Senão aquele que tiver Este senão da besta Por isso Falando a respeito Dos Três decretos Os três decretos Que aqui estão se referindo O primeiro decreto Saiu no dia 2 De março De 2020 E este decreto saiu Pela igreja adventista do sétimo dia A lei 17.000 E 346 É uma lei de perseguição Para o povo de Deus E esta lei saiu Pela deputada Pela deputada Adventista Doutora Damares Moura Esta foi a sua lei Por isso Por isso Este decreto Este decreto É um decreto Que saiu pelo espiritismo Então este é o período Que A igreja Adventista também Uniu-se com o espiritismo Este é o primeiro decreto Que saiu no dia 2 de março Falando da encíclica Laudato si É um documento Do Vaticano Que este documento Leva 100 páginas Mas o fim de tudo É o domingo Esta encíclica Laudato si Está falando Está referindo Do domingo O primeiro dia Da semana É que significa Que o mundo inteiro Tinha que obedecer E guardar O primeiro dia Da semana O domingo Esta é a lei Que saiu pelo Vaticano Então Neste exato momento O terceiro decreto Saiu no dia 2 de junho De 2020 Então Neste período Foi o período Que Donald Trump Presidente dos Estados Unidos Ele foi Perando A imagem do Papa João Paulo II E ele adorou A imagem do Papa João Paulo II E depois volta Para a Casa Branca E ele assina O decreto internacional O decreto da imagem da besta Nesta data E neste período Donald Trump Liberou 50 milhões de dólares Para que todos os países Do mundo inteiro Promovam Este mesmo decreto Da imagem da besta E foi neste período Que as igrejas Passaram a promover A liberdade religiosa A falsa liberdade religiosa Então por isso A falsa liberdade religiosa É o sinal da besta Porque tudo termina com o domingo A falsa liberdade religiosa É o domingo Primeiro dia da semana Ser guardado Por isso Por isso O que é o domingo? Por isso ocorreu Este período A educação Do domingo Passamos um período De educação O decreto da educação Desde dia 2 de junho De 2020 Quando saiu Aquele decreto Da imagem da besta A partir deste momento Começou a educação E a educação Por eu Durante 3 anos Quais são Os que precisam De serem educados? Será que são Os católicos? Não Não são os católicos Que precisam Serem educados Quais são? Será que são As igrejas pentecostais? Não Também não são Eles que precisam Serem educados Quais são As igrejas evangélicas? Não Eles também Não precisam Serem educados Então quais são Esses que precisam Serem educados Para guardarem o domingo São os adventistas Do sétimo dia Que precisam Serem educados Para eles Guardarem o domingo Por isso que ocorreu Este 3 anos De educação E que a neblancia Todos os pastores Adventistas Durante os 3 anos Passaram a educar Os seus membros Dizendo Liberdade religiosa Respeitem as diferenças Respeitem a religião Do outro Respeitem o domingo Esta é a educação Que os pastores adventistas Passaram a educar Durante 3 anos De 2020 Até 2023 E neste período Ocorreu esta educação Então No dia 29 de junho De 2023 Agora Foi implementado O domingo Na Suprema Corte Dos Estados Unidos De América Os juízes Os advogados Levaram o domingo Na Suprema Corte Dos Estados Unidos Para que agora O domingo Em prática Então 2023 Dia 29 de junho De 2023 Começou a prática Da guarda do domingo E que significa Que a partir deste momento O domingo Tem que ser guardado Por todos Então Esta é a razão Pela qual Nós viemos Avisar A todos Neste exato momento Estamos vivendo No período Do decreto dominical A qual é o sinal Da besta O Apocalipse 13 Fala Que os habitantes Da terra Serão assinalados Com o sinal da besta Então Amados irmãos Neste exato momento Estamos neste período Da falsa liberdade Religiosa Que as igrejas Estão promovendo A qual o Papa Promove Todas as igrejas Promovem A igreja divindista Tem este departamento Da falsa liberdade Religiosa E todos Promovendo A falsa liberdade Religiosa A falsa liberdade Religiosa É a imagem Da besta A falsa liberdade Religiosa É o decreto Dominical A falsa liberdade Religiosa É o sinal Da besta A falsa liberdade Religiosa é o domingo, a falsa liberdade religiosa é a nova ordem mundial, nós estamos vivendo um período que estamos no período da nova ordem mundial, o decreto dominical é a nova ordem mundial, por isso o poderoso anjo do Apocalipse 18, neste exato momento está em ação, o quarto anjo anuncia a queda de Babilônia, no dia 2 de junho de 2020, é um período que as igrejas caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa, todas as religiões promovendo a falsa liberdade religiosa fizeram parcerias com os demônios, então neste momento Apocalipse 18 declara, caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônio, coito de toda a ave imunda, coito de todo espírito imundo e detestável, mas o segundo aviso é sai dela povo meu, para não ser desparticipado dos seus pecados, todos que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, todos que guardarem o domingo estão recebendo o sinal da besta, pois o domingo não é o dia do Senhor, mas o domingo foi a besta, o papado que trouxe do paganismo para os nossos dias atuais, trouxe para o cristianismo para ser o dia do Senhor, o domingo era o dia do sol, de acordo com Ezequiel capítulo 8 versículo 16, e a besta no Apocalipse 3, a mão se refere ao papado, o papa a besta, ele trouxe este dia para ser o dia do Senhor, e as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado, a mão filho do papado é o domingo, então o dia do Senhor é o santo sábado, de acordo com Gênesis capítulo 2 versículo 1 até 3, Deus trabalhou em seis dias e ao sétimo dia descansou, Êxodo 31 também declara que certamente guardareis os meus sábados, pois servirão também de sinal entre mim e e vós, em todas as vossas gerações, Ezequiel capítulo 20 verso 20, do mesmo modo declara, certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, então o sábado é o selo do Deus vivo, a todos que deixarem de obedecer a todos os mandamentos de Deus, receberão as sete últimas pragas, o Deus receberão o sinal da besta e receberão as sete últimas pragas que estão mencionadas no Apocalipse 16, estão mencionadas as pragas que virão ao mundo inteiro, então é a razão pela qual em que nós viemos avisá-lo, para que quando chegar aquele momento, tu não digas que eu nunca ouvi este aviso, estamos no período da última mensagem, a última mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, versículo 9, a palavra de Deus declara, que alguém adora a besta, e a sua imagem, receba o seu sinal na testa, ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, a qual são as sete últimas pragas, de que forma adorarmos a besta, adorando a besta, se você permanecer nos templos católicos, você está adorando a besta, como adorar a imagem da besta, você permanecendo dentro dos templos adventistas, pentecostais, evangélicos, você está adorando a imagem da besta, pois a imagem da besta é a união da igreja com o Estado, é uma tríplice da união dos três espíritos imundos semelhantes a Rá, o profeta João viu esta união, ele viu sair da boca do dragão, Satanás, saiu o espiritismo, da boca da besta saiu o catolicismo, qual é o papado, o papa, da boca do falso profeta, o protestanismo apostatado, saiu os três espíritos imundos, semelhante a Rá, então neste momento, são esses três espíritos imundos, estão unidos e se dirigem ao direito do mundo inteiro, para pelejar contra o Deus Todo-Poderoso e contra o povo de Deus, a imagem da besta é a perseguição dos últimos dias, então por isso, o aviso final do Apocalipse 18, versículo 4, sai dela povo meu, para não participar dos seus pecados, para não receber as pragas do Apocalipse 16, este é o aviso final, estamos neste período do decreto dominical, o qual as pessoas passam a ser sinalado com o sinal da besta, este é o dos grandes movimentos, o qual você ouviu, o primeiro movimento, o movimento da imagem da besta, o qual é um movimento falso, que está mencionado no Apocalipse 13, verso 11, até em diante, até o versículo 18, e Apocalipse 16, versículo 13 a 14, ali está mencionado os dois, o primeiro movimento falso, e o movimento verdadeiro de Deus, está mencionado no Apocalipse 14, versículo 18, e o Apocalipse 14, versículo 12, os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dessas igrejas, porque as igrejas tornou moradas de demônios, os verdadeiros adventistas do sétimo dia estarão fora dessas igrejas caídas, estarão fora dessas igrejas, unindo com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, esta é a razão pela qual que nós viemos anunciado este aviso final, este é o momento da imagem da besta, a perseguição começou, e ainda aqui tem alguém adventista do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia foram ensinados que a todos aqueles que trabalharem no sábado estão recebendo o sinal da besta, mas a revelação de Deus neste exato momento, na hora final, diz a todos aqueles que pararem de trabalhar no domingo, a todos aqueles que descansarem no domingo, estão recebendo o sinal da besta, o sinal da besta não é nada o microchip, o sinal da besta não é o código de bala, mas o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo em lugar do santo sábado, esta é a razão pela qual que os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dessas igrejas caídas, guardando o verdadeiro sábado, mas os apostatados adventistas permanecerão dessas igrejas caídas, promovendo a falsa liberdade religiosa, então a falsa liberdade religiosa é um decreto dominical, é o sinal da besta, então nós agradecemos que não sejas unido com a falsa liberdade que está sendo promovida nas igrejas, as igrejas estão promovendo, cada igreja local tem um departamento de liberdade religiosa, cada igreja local tem um diretor desta falsa liberdade religiosa, por isso não estejam unidos com esta falsa liberdade religiosa, a todos que se unirem com a falsa liberdade religiosa receberão a punição de Deus, a quais são as pragas, as sete pragas do apocalipse, ao qual as sete pragas do apocalipse virão para o mundo inteiro os adoradores da besta, esta é a mensagem do terceiro anjo, o quarto anjo unido ao terceiro anjo, dando poder, força ao terceiro anjo, então nós agradecemos neste exato momento a todo que ouviu a mensagem final, a mensagem do quarto anjo, agradecemos que Deus seja louvado eternamente, amém. Amém. Amém.